Felipe pode descer? Descer o quê? Descer o quê? Descer o quê? O quê? Eu selecionei a lua agora. Pode ir? Pode ir. Descer e rebolar. Eu acho que você que precisa... Ui, 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 ui. Podrigo que tem que pegar na alavanca. Ah, é porque eu sou... Eita. Essa missão é a missão que a gente tenta prejudicar o daquela vez, né? E aí, como que a gente vai fazer a divisão? Quem que vai ficar com o... com o oki-toki? Eu só tenho um. Só tenho um? Eu só tenho um. Alguém tá com um? Não, eu não tô. Você tá no chão, então? Eu tenho chave aqui, só. Bom, fé. Fé nas crianças e nas loucas. Nossa senhora, o caminhão. O Bruno tava aparecendo pra mim, eu acho que ele só spawnou pra mim. Chave. Ai. Por que eu tô batendo? Não sei. Cadê o caput? Já foi. Ai, já foi? Tá. Nossa, isso não parece um som bom não, tá? Sai. Ué, ué. Aí, cara, eu não tenho esse pelinho, é muito ruim esse negócio, viu? É péssimo, né? Você não tem visão periférica. Nossa, a gente passa aqui, acho que a gente não passa por causa da bomba. É, Rodrigo estupando. Eu acho que esse é o único caminho que dava e a abóbora tá no meio. Tá pra quebrar a abóbora? Tá bom o sonho. Eu não gosto de sair da... Eu não gosto de sair do banco. Ah. Tem que abrir a porta. Mano, eu vou buscar o caput. Bye-bye. Por que tem tanta abóbora nesse mapa, véi? Capupi. Oi, capupi. Opa. Chave. Eu tô com um inventário cheio só de chave, véi. Calma aí. Ó. Caput, você tá vivo. Marcou. Até uma gota. Bye-bye. Mano, eles estão chegando. Ah. Capupi. Bye-bye. Isso que era aquilo, véi? Calma, eu tô curioso. Ah, o caput já foi. Que legal. Bom, se tem cara de que o caput já foi embora, então, vamos lá. Vamos voltar. Ah. Eu não consigo subir. Oi, oi. Tem duas chaves na porta e, mano, indo pra direita tem uma gosma. Toma cuidado, viu? Eita, mas... Ué. Que porra é essa? Qual que é a putz que você fez aqui? Ah, você pediu o ok-tok? Ah, ué? Cadê? Tá aqui, véi. Adoro que a gente pegou o carro e a gente não usou absolutamente nada, né? Eles desistiram. É, tá. Eles acharam melhor. Tava muito difícil. Tem cara de skillwitches aí. É, tem uns bichão... Aí, tá perto do negócio aí. Fala pro Odigo que ele tá perto do bagulho. Esse negócio treco. Não, não, não. Eu vou. Tchau, bye-bye. Eu vou lá. Pega o ok-tok. Por quê, mano? Eles não tão com o ok-tok, não, caralho? Eu não tô com o ok-tok, brother. Não, e eles tinham o ok-tok também. Algum deles tá com o ok-tok. Ah, não. Tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. É, então, velho. Eu falei. Tá bom, tá bom. Você vai falando comigo. Ih, acho que na verdade fodeu, né? Porque tá meio tarde, né? Eles acabaram de sair. Mas a gente tem que... A gente tem que se forçar mais pra... Porque a nossa... Ah, você tem cara de problema seu, velho. Porque eu não quero morrer, não, tá? Oi, gente. Eu morreu? Morreu? Ah, vocês tão vivos, tá? Os dentes acham que tinha morrido de ano de queda. Ah, mano, então 172. Certo, velho. Já vencemos, já vencemos. Ganhamos já. Nossa, jogo de criança, jogo de bebê. Que isso, merda. O morro que tá falando de um morso agora? Eba, IP. Mas não, a gente tem que se esforçar mais, não. Pra Val, né? Que vocês usaram o carro da última vez, então tudo certo. Deve ter sido. Ele ia baixar. Mas choro quebrou o ladrão do carro? Epa. Mano, o caputinho só vai andando, né, velho? Ele é tipo um idoso. Não, velho. Eu sei onde é a direção, onde é a entrada. Tá. Alguém tá com o Ok-Tok? Tô com o Ok-Tok. Então eu tô com outro. Então eu vou ficar. Atenção, atenção. Meu, pá, na sua mão. Já acabou. Já acabou. Já acabou o carro. Você tá indo pra uma entrada principal, Felipe? Não, eu tô. Amigo, eu tô literalmente aqui na espaçonave com o Rodrigo e com o César, porque eu vou ajudar vocês. Vou navegar vocês, porra. Os dois tão indo aí. É que eles tentaram ir com o carro, mas meio que deu errado. É que você não tá ligado com o errado deu. Digamos que o carro tá empalado. Tá, calma. Deixa eu colocar a câmera em você. Calma aí. É uma mina, né? É, não. Pela música do elevador eu percebi que é. Ok, tudo bem. Se você virar agora à direita... Isso. Aí vai ter um corredor sem saída aí. Seguindo reto, vai ter outra virada à direita. No final desse corredor tem um item. Ué, cadê? Pegou o item não, cara? Misericórdia, mano. Não, eu tô trabalhando com macaco. Você pode apertar o botão por mais tempo, tá? Porque senão eu não te ouço. Ele emite num som. Eu tô escutando o Rodrigo. Você já vai dar um som de... Acho que eles devem estar descendo ainda, porque não tá aparecendo no radar aqui. Tu vai deixar o item pra trás mesmo, que eu falei pra você pegar, caralho. E lá vai ele voltando. Não é nesse corredor. Ah, aí também dá, também. Se você virar, dobrar a esquerda agora, serve o item. Esquerda, não. Direita, caralho. Volta uma sessão. Aí tem aí... Não, não, não. Você faltou muito. Ó, tem esse corredor. Aí, ó. Esquerda. Isso. Tem sim, não tem? Não tem nada. Então, calma. Aqui, eu achava que tinha. Desculpa, velho. Aqui o mapa tá confuso. Agora vira à direita, direita, de novo. No final do corredor. Tem aí. Tem um item logo na sua frente. Não tem? Isso. Ó, que bonito, ó. O César e o Rodrigo, eles estão aí debaixo, mas eles estão numa outra sessão. Eu acho que eles entraram pela entrada diferente, pela entrada de emergência. Os dois estão vivos e não tem nenhum bicho perto deles. Então, tipo, tá tranquilo por enquanto. Mano, pra onde você tá andando, não parece ter nada, velho. Isso que é bizarro. Tá parecendo muito escasso onde você tá. O bom é que os dois já estão voltando e estão voltando com coisa. Então, se você voltar só com isso aí, tá tranquilo. E o César está vindo. Oi, Rodrigo. O César já tá vindo. Tem uns bichinhos pequenos sobrevando ele, dou. Já voltaram, hein? O Rodrigo voltou. O Rodrigo tem ido ajudar o César agora. Porque ele tá caindo numa coisa pesada. Ele tá meio devagar. Eu vou usar a saída de emergência aqui no Instagram. Ô, eles já foram por aí, ô, cabeção. Tem bicho, tem bicho, tem bicho. Sai daí, sai daí. Tem bicho, tem bicho. Tem dois bichos aí. Sai, 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 sai. Caralho, caralho. Ai, meu Deus, velho, brother. Sai daí, meu. Brother, não acredito. Você morreu, Caput? Se ele demorar cinco segundos pra me responder, eu vou levar como foi de Marçal, viu? É, não, o Caput morreu. Eu falei pra ele sair, mano. Que idiota, velho. Ele foi na saída de emergência e ele só morreu, bicho. Cabeção. Tá com 320 já. Bom, então, acho que é isso, guys. O Caput foi de swipe up e a gente perdeu. Não, é certeza. Ele morreu. Ele morreu. Bora. Simbora. Bye-bye. Nossa, tinha mesmo, velho. Eu escutei os galopes. Não, ele clipeu embaixo de mim. Eu não sei como eu não morri. Tá, porra. O que foi isso, velho? O que foi isso, velho? Abreveu até aqui, mano. Ainda bem que eu falei pra você não entrar na saída de emergência, né, Caput? Mano, eu nunca vi aquele bicho antes. É uma tesoura, velho. E ele ficava invisível. E eu falei pra você sair. Ao invés de você sair, você começou a correr em círculos dentro. Não, ele tava me perseguindo. Você clicava na porta e vazava, brother. Eu tava indo atrás da porta, velho. Tava, tava. A gravação não mente, amigo. Só mais 150, mais ou menos. Vocês conseguem. Ah, dá. Melhor das palavras, amigo. Desdicou todos nós. Então, essa coisa. Vocês vão dirigir o carro? Porque até agora... Esse é o sonho. Esse é o objetivo final. A primeira lua tinha põe uma abóbora no caminho. A segunda lua, o carro tava preso numa árvore. Quase que a gente prende ele. Na terceira agora era... Tá, quem que vai pegar o ok-tok? Quem vai ficar? Eu não vou ficar mais. Bye-bye. Acho que só eu sei a dificuldade de emergência nessa missão, né? Talvez. Ah, o caminhão tá bacana, velho. Tá empinando. Tá dando grau eterno. Quer tentar concentrar o meio rapidinho? Mano, a gente não tem o ok-tok mais. O Caput morreu, né? No nosso ok-tok. Ei, 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 ei! Ah... Será que eu consigo dar uma bicona? Ah, ele tá clipado. Eu tô com medo de soltar ele e ele quebrar de vez, né? Foda, ele tá clipadaço, velho. Mas vamos deixar isso aqui. Bom, acho que não adianta ninguém ficar porque a gente basicamente não tem o ok-tok pra comunicar. Porque só tem... Eita. A luz tá piscando pra você também? Tá piscando muito. Ué? Tem alguma coisa aqui? Algum bicho? Acho que tem um. Mano, não tem um botão de apagar assim da luz, mas ninguém tá apertando. Aqui. É. Parou por aí. Mano, que bizarro. Bom, mas como eu tava falando, acho que não consente ficar porque... Ah, brother. Como assim, velho? Calma aí. A gente vai ficar espionando o que que tá acontecendo com a luz ao invés de fazer alguma coisa de útil, né? Foda-se. Vamos nessa, vamos nessa, vamos lá. Vamos produzir, vamos ser produtivos. Mano, bizarro, tá? Primeira vez que isso acontece comigo. Primeiras damas. Tá bom então, eu sou uma linda mulher. Oi, oi. Oi, oi. O que é susto? Gente, gente. Tem uma torreta. É, tem uma armadilha também, toma cuidado. Oi, oi. Ah, o Rodrigo tá aqui também. Olá. Olá. Ah, você pode me ensinar uma torreta. Tu também levou susto? Mas precisa de mais, né? Ó, o capuz tem coisa. Tem? Ah, marcou. Ah, achei você. Oi. Ah, tem uma torreta aqui. Ih, a armadilha tá aqui. Ah, tem uma torreta aqui. Calma então. Quase que levou. Ah, acho que eles tiraram o radiador, eu acho. Você tirou o radiador, né? Ah, tá saindo. Bora. Saída, é. Vamos lá fora, vamos lá, vamos lá. Se a gente ficar junto, a gente afasta. Tem um gigante, tem um gigante. Sai. Sai, bicho chato. O gigante vê, né? Ele é aquele ouve, ele vê. É, ele vê. Vamos rir, galera. Sai fora, sai fora. Não. Minhoca, urra. Ai, me dei me tapa. Vamos lá, a gente tem muito, galera. Caralho. Ah, nossa. Tá vivo? Eu tô fodido, eu caí. Tudo bem, você tá safe, eu acho. Ah, a gente consegue dar uma volta aqui, né? Você já morreu? Não sei. Na verdade, eu só errei o parkour mesmo. Ah, aqui não dá volta não, caput. Ah, me fudei, isso é um buraco, velho. Eu vou scoutiando, qualquer coisa chama a atenção de qualquer bicho que aparecer. Chigante, 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 chigante. Entendeu? Aham. Tenta subir por essa ladeira daqui, ó. Vai lá. Qual a ladeira? Essa aqui que eu tô montando. Essa aqui acho que não vai dar, né? Não vai dar? É muito íngreme, né? Ah, tem que passar, a gente vai ter que arriscar. Qualquer coisa chama a atenção do gigante, eu vou, viu? Calma aí. Se esconde atrás das barreiras. Segue pela direita que eu vou tentar beitar ele, pode ser? Boa sorte. Minhoca, urrarrá! 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 Vai, 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 vai! Cadê o Rodrigo? O Rodrigo morreu? Morreu, morreu. Mano, que bagulho intenso Eu chegando perto do monstro de gigante Só tipo, minhoca, uhaha Pra chamar a atenção dele, ele não prestava atenção, véi E tipo, mano, ele vai pegar o caput, fodeu Nossa, que... Caraca, velho, esse aqui foi o bagulho mais intenso Que eu já passei na minha vida, véi Isso nunca mais vai pra área, mano, foda-se Nossa, que absurdo, véi Mano, eu tava vendo a câmera do Felipe O caput fechando a... Com a cara, velho Era a minha vontade de berrar a gigantesca, velho Eu só queria dar um porra Mas pode, eu não vou acabar comigo, véi Eu tenho que me defender, porque eu fui boicotado Eu olhei pro lado e tinha duas mãos Fugindo do chão, foi, não É três horas, não vai se espalhar um gigante O gigante se espalhou Ele se espalhou muito cedo, véi Ele se espalhou em mim, ele se espalhou em mim muito cedo O meu caminhamento elétrico dessa nave tá zoado, hein É, mano, não para de piscar E o Cesar demorou pra poder sair, porque ele não para de piscar sozinho É o controle, velho Ah, é? É o controle que eu achei aqui, ó Ah, você conseguiu controlar a distância? É, então, eu fiquei aper... Eu fico piscando aqui, velho Fico piscando aqui, velho A gente tava sendo mal sombado É Completamente paranoico, cara Mano, eu sou de boa O que esse controle faz? A gente aqui... Completamente, mano Na nóia Bom, eu acho que vai dar É, eu imagino que vai dar também R$346? Ué Bom, talvez isso aqui valeu bastante Mano, a gente tava com R$300 antes de ir pra última lua É, então não faz sentido Eu acho que a gente tinha mais Eu acho que essa não vai dar Vamos vender, vamos vender Eu morri É verdade, né? Por isso que fundeu Porque tinha muita coisa Tinha um cento e vinte comigo E não tinha como pegar as coisas que estavam no seu corpo, né? Seu corpo meio que larga as coisas Ah, ele foi comido Eu até tentei dropar quando o gigante tava pra me pegar Só que... Não deu Eu apertei o quê? Posso pousar? Pode Se a gente abrir o presente, não vale mais, não? É, provavelmente vai valer mais Sim Pera, abre Ué Quanto que vale isso? Não tá mostrando Que estranho Vale R$73 Ah, boa Ó Ok R$379 só com aquilo Calma aí, calma aí Que eu tenho mais pra lá aqui Calma R$379 só com aquilo Calma, eu acho que deu Eu acho que deu Deu certo, deu certo Deu? Deu Nossa, pra cima deles pra caralho Vamos Nossa Eu não creio, velho Aqui ó, 644 É? Pra cima deles, mano Deu e sobrou, mano Sobrou pra caramba Sobrou R$37, mano Duvidaram da gente Vocês querem comprar uma lua? Tá legal comprar uma lua, mano Imagina só Você pegar na cara do Elon Musk Eu tenho uma lua, foda-se Hihi Eu tenho uma lua, foda-se Eu tenho uma lua, foda-se Eu tenho uma lua, foda-se